Hello, hello, can you clap your hand? Hello, hello, can you clap your hand? Hello, student! How are you? Tudo bem com você? Estamos no mês de março, March! E nesse mês, comemoramos uma data muito especial! International Women's Day! Ah, é o dia internacional das mulheres! International Women's Day! É o dia de homenagear todas as mulheres! Não é, teacher? Olha, Kate! March 8th is the International Women's Day! Mas podemos homenagear as mulheres sempre e não apenas no dia 8 de março! Ah, então é por isso que você está falando do Dia das Mulheres? Isso mesmo, Kate! Estou lembrando que nesse mês temos uma data importante! E podemos estar refletindo sobre a importância das mulheres no mundo! Você sabia que antigamente elas não tinham os mesmos direitos que tem hoje? Não! Como assim? As mulheres não podiam trabalhar fora de casa! Não podiam votar e nem mesmo estudar! Nossa, teacher! Todo mundo deveria ter o direito de estudar! Pois é, Kate! Elas tiveram que lutar! E continuam lutando para que todos possam ter os mesmos direitos! Por isso, devemos sempre valorizar as mulheres! E não apenas em March 8th! Yes, teacher! I agree with you! Concordo com você! Falando nisso, vamos lembrar o nome de todos os meses do ano? Vamos lá! Vamos ver, teacher! Então, agora, listen and repeat todos os meses do ano! Listen and repeat! Listen and repeat! January February February March April May June July July August August September September October October November December December April October May August October May 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 June Março 8 é internacional, o Women's Day, congratulations, congratulations Março 8 é internacional, o Women's Day, congratulations, congratulations Sister, Mother, and Grandmother, Happy Women's Day Sister, Mother, and Grandmother, Happy Women's Day Happy Women's Day, congratulations, very good student Na música, estamos desejando o Feliz Dia das Mulheres Happy Women's Day, repeat student, happy women's day E também estamos parabenizando, congratulations, repeat student, congratulations Para as sisters, as mothers, e as grandmothers Ou seja, para as nossas irmãs, mães, e avós Repeat with me, student E agora vamos finalizar nossa aula cantando novamente Eu daqui e você daí Let's sing again Março 8 é internacional, o Women's Day, congratulations, congratulations Março 8 é internacional, o Women's Day, congratulations, congratulations Sister, Mother, and Grandmother, Happy Women's Day Sister, Mother, and Grandmother, Happy Women's Day Happy Women's Day Congratulations Bye student, para todas as mulheres Happy Women's Day Bye a bece Bye Bye Legenda Adriana Zanotto